No bairro São Francisco Sul, o núcleo de atendimento intergeracional abre as portas para atividades recreativas neste período. Tem capoeira, temos a dança, temos percussão, temos futebol, todo tipo de atividade que a gente tem. Nós realizamos atividades diferenciadas, valorizando mais a parte recreativa, mas sem deixar, sem esquecer o nosso objetivo maior, que é o fortalecimento de vínculo familiar. A criançada se diverte. É a diversão que a gente brinca muito, a gente se diverte e também ganhar, né? A colônia de férias é muito boa, é bom. Aqui no NAI eu gosto de fazer muitas coisas, brincar, dançar, a percussão também é muito boa. A colônia de férias acontece nos 14 dos 17 centros de convivência em Teresina. Mais de 1.500 pessoas participam das atividades. Mas não só crianças se divertem. Muitos idosos mostram que energia e vitalidade só aumentam com o passar dos anos. É muito animado, né? Eu gostei. Eu sei que é difícil eu falhar. É um encontro de gerações. Dona Antônia faz as atividades junto com a bisneta de dois anos. É uma intergação de adulto com criança para eles aprenderem melhor a viver, né? Seguir essa estrada que é muito importante. Se você gostou, ainda dá tempo para participar. As colônias de férias nos centros de convivência vão até o dia 31 de julho. É aberto para qualquer criança ou adolescente da comunidade. Então, assim, nós já atendemos aqueles que já são atendidos no período normal. E nesse período também nós abrimos para outras crianças. E nesse período também nós abrimos para outras crianças. E nesse período também nós abrimos para outras crianças.